Mantendo uma tradição de mais de 20 anos, a Pinheiro Máquinas Agrícolas é um dos destaques itaprienses na AgriShow 2023, que acontece em Ribeirão Preto, tornando o stand B4A num verdadeiro ponto de encontro dos produtores rurais, que buscam qualidade e robustez, marca registrada da empresa fundada pelos irmãos Bazani. Para este ano, a Pinheiro está aproveitando a maior feira do agronegócio da América Latina para apresentar novidades, como um vagão-prancha voltado aos produtores de hortaliças, frutas e legumes, uma nova família de misturadores de ração e uma linha de distribuidores de fertilizantes com capacidade ampliada. E otimismo não falta por parte da equipe de vendas da Pinheiro, que aposta na alta visibilidade que a AgriShow proporciona para fechar negócios, tanto ao longo dos seus cinco dias de realização, quanto para prospectar vendas futuras em todas as regiões do território nacional e para além das fronteiras brasileiras. A expectativa para este ano é grande, tá? A gente está com bastante preço para concorrer com o pessoal mesmo, então a expectativa é muito boa. Quem vem para comprar, olha e já compra na hora. E tem os que vêm só para ver, para fazer uma compra futura, às vezes está fazendo algum projeto, pensando no futuro, então vem para tirar dúvida. A feira é muito boa para isso, né? O pessoal tira dúvida, vê de perto o equipamento, compara com o concorrente, então a feira é muito boa para isso, viu? E além das assinaturas de contrato, a Pinheiro aproveita a feira para estreitar a relação direta com seu consumidor final, com o time de vendas e assistência técnica, dedicada no bate-papo com os visitantes do estande, tanto para esclarecer dúvida, quanto ouvir sugestões de quem coloca a mão na massa e submete os equipamentos da Pinheiro aos testes efetivos no dia a dia. Por isso, o time de técnicos e projetistas da empresa está atento ao feedback dos clientes, como destacou o CEO da Pinheiro, Mário Santos do Prado. Nós estamos aqui captando novos clientes, ouvindo as novas tendências dos clientes apresentados, aqui presentes, e deixando claro que a nossa engenharia, o nosso corpo técnico tem que estar antenado, tem que estar atualizado, né? Para atender o nosso consumidor final. Por isso, a participação da Pinheiro na AgriShow é tido como uma das peças-chave dentro dos planos operacionais da empresa fundada em 1972, e que desde então tem levado aos produtores rurais soluções com equipamentos como vagões, carretas, misturadores, produtores, ensiladeiras, distribuidores e colhedeiras, que podem ser encontradas em uma rede de mais de 100 representantes e distribuidores espalhados por todo o Brasil. Para nós é muito importante participar da AgriShow. A empresa já participa há mais de 28 anos, aqui presente em todas as feiras, e a AgriShow tem uma importância reconhecida mundialmente. Não poderíamos deixar de estar presente, e a nossa perspectiva é de crescimento e apresentações futuras de novas tecnologias, novos equipamentos, prosperar junto com a AgriShow, junto com o Brasil. Para saber mais sobre a Pinheiro, é só acessar o site www.maquinaspinheiro.com.br ou entrar em contato pelo telefone no 19 3843 9250. Legenda Adriana Zanotto